Música Olá, muito boa noite pra você das regiões de Arasatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e que está nos acompanhando nesta noite de sábado. Nós já estamos na época de Carnaval, não é mesmo? Uma das festas mais aguardadas do ano. Muita gente se programa pra viajar com a intenção de conhecer novas pessoas nas micaretas, nos bailes, nos trio elétricos. Porém, nesta época em que muitos desejam se esquecer dos problemas do cotidiano, é importante redobrar a atenção com as doenças sexualmente transmissíveis pra evitar preocupações aí quando a folia acabar. Com o slogan, no Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa, o Ministério da Saúde lançou a campanha pro Carnaval deste ano. Até o começo da festa estarão disponíveis nos pontos de distribuição de todo o país 74 milhões de preservativos masculinos e mais de 3 milhões de preservativos femininos. Então não tem desculpa pra não se proteger. E aqui com a gente no estúdio está o ginecologista, o doutor Rogério de Paula. Doutor, primeiramente, boa noite. Obrigada pela participação. Começa então o nosso papo dizendo sobre ADST, né? Que são as doenças aí que atingem muitas pessoas que não se protegem. Qual ADST que acontecem aí com mais frequência? Boa noite, Jéssica. Olha, as doenças sexualmente transmissíveis. E como você disse, nessa época de festa, né? Que as pessoas estão mais livres, mais libertas. A gente tem que tomar muito cuidado. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns? Dois tipos. As bacterianas e as viróticas. Nas bacterianas, a gente tem a que está voltando com muita força, infelizmente, no país, a sífilis. E dentro das viróticas, a gente tem o HPV, a hepatite B e a AIDS. Então, vamos brincar o carnaval? Óbvio, claro, vamos brincar. Mas sempre lembrando de se prevenir com a camisinha. E lembre-se, a camisinha previne infecção. Previne gravidez também, é claro. Mas, para evitar uma gravidez, é bom tomar o seu anticoncepcional. O doutor, mas falando um pouquinho da ADST, a gente fala muito de camisinha, que tem que usar camisinha para se proteger. Mas é possível contrair uma ADST através do beijo, por exemplo? Sim. A doença sexualmente transmissível é um termo bastante amplo. Por exemplo, qual que é uma virose extremamente comum? O herpes. Tanto o herpes labial, o herpes simples, como o herpes genital. Então, o herpes labial, você contrai no contato. Às vezes, nem só no beijo, mas no contato com alguma coisa que teve contato com o herpes recentemente. E também no ato sexual. Então, aí, para evitar um contágio no beijo, hoje o beijo é o grande fator que todo mundo quer, que é um fator liberador de felicidade. Então, vamos beijar, sim, mas com responsabilidade, assim, se eu estou com herpes, não quero passar isso para ninguém. Então, aí, é muita conscientização pessoal. Agora, na relação sexual, sim, eu consigo evitar. Porque eu uso uma camisinha, ou a menina usa uma camisinha, e eu acho que essa geração já deveria vir emborrachada. Ah, meu namorado não gosta de usar camisinha. Por favor. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Troque de namorado imediatamente. É mais fácil. Mais fácil, melhor, mais seguro. E olha, a repórter Viviane Santos conversou com um adolescente de apenas 16 anos que não usou a camisinha na primeira relação sexual dele. E aí que mora o perigo, né? Vamos acompanhar. Carnaval chegando, aumenta o alerta das unidades de saúde em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque o uso da camisinha ainda não é levado a sério por muita gente. A realidade é preocupante. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 6 em cada 10 jovens de 15 a 19 anos não usaram preservativo em alguma relação sexual no último ano. Este adolescente de 16 anos que não quis mostrar o rosto admite que não usou camisinha na primeira relação sexual com a namorada. Mas que depois passou a considerar a importância do preservativo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Depois eu tive relação de novo com ela, inclusive. E eu optei pela camisinha porque fiquei sabendo de mais doenças que tinham que eu poderia contrair ela também. E não tem desculpa para não usar camisinhas. As unidades de saúde disponibilizam de graça os preservativos, além de oferecer testes e medicamentos para quem teve relação sexual sem proteção. O município tem à disposição dos serviços aproximadamente 43 mil unidades mês de preservativos. E também não é só serviços de saúde, mas também a toda a população. Às vezes a gente tem barzinhos, nós temos empresas, nós temos instituições que pegam essas camisinhas conosco para deixar à disposição dos seus colaboradores, dos seus alunos, porque às vezes eles não têm tempo de ir no serviço de saúde. Doutor, os adolescentes estão começando a ter a relação sexual, a vida sexual cada vez mais novos. A gente viu o menino de apenas 16 anos, tem a namorada, mas é bom enfatizar que as DSTs são graves, né? A gente sabe que, de repente, com antibiótico, algumas a gente pode até curar, mas pode, em alguns casos, de repente, se tornar uma doença inflamatória pélvica para as mulheres, levar a infertilidade, elas são graves, né? São graves e são evitáveis, né? Então, realmente, o fator educacional é importante. Isso tem que vir na escola, desde o princípio, mostrando o uso importante da camisinha. 16 anos até que, hoje em dia, não é uma idade tão nova, tão precoce. Já está mais comum, né? Infelizmente, a gente tem encontrado uma faixa etária bem menor e totalmente desprovida de informações sobre isso. Falando um pouquinho do sexo oral, doutor, existe uma probabilidade de eu contrair, de repente, a AIDS, o HPV ou alguma outra doença pelo sexo oral? Infelizmente, existe. Existe muito caso de HPV em orofaringe, até em cavidade nasal. Existe muito caso de transmissão de AIDS pelo sexo oral. Então, até o sexo oral, a gente recomenda que seja feito com camisinha. É mais difícil a transmissão oral das viroses por causa da saliva, que ela é um fator protetor, mas não impedidor. Pode-se, sim, se transmitir. E é mais comum as doenças bacterianas, principalmente a sífilis. E existe uma doença que chama mononucleose, que é uma virose que se dá, dá gânglios, e é conhecida como doença do beijo, né? Porque ela é transmitida pelo beijo. Ela é mais inócuo, assim, ela é chata, como toda virose, não traz tanta consequência como uma sífilis ou um HPV. Mas existe, sim, casos de HPV em orofaringe, a gente pesquisa. Toda vez que você vai pesquisar HPV, você tem que olhar orofaringe, cavidade nasal, e temos AIDS. Infelizmente, pode ser sim. Então tem que ficar atento. Bom, você escolhe, vai para um rápido intervalo agora, mas eu volto já já. Não saia daí. Estamos de volta e a gente já falou aqui no programa sobre DSTs e sobre a AIDS. Mas, infelizmente, existem pessoas que acabam caindo ainda nessa. Portanto, informação nunca é demais. Então vamos lá para mais informações sobre esse assunto. Falando um pouquinho da gravidez, a gente está na época de carnaval. Como eu disse no início do programa, o pessoal sai para curtir, micareta. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Começa num beijo e a coisa vai esquentando. Ali, se não se proteger, pode, além de acarretar todas as doenças que a gente disse no bloco anterior, pode desencadear. E aí é gravidez indesejada. Para essa adolescente, muitas vezes encarar essa gravidez é complicado, é um susto, né? Olha, gravidez indesejada não é só um susto, é uma transformação radical na vida da pessoa. É uma coisa muito séria. Não só medicamente falando, como socialmente, economicamente. Você imagine uma menina de 16, 17 anos com tudo pela frente, estudar, faculdade, trabalho, enfim, aproveitar a vida, curtir a vida, ter que ser tudo isso mudado por uma gravidez indesejada. Não que o bebê seja uma coisa indesejada, mas a gravidez fora de hora, para aquela pessoa, para aquela família, pode ser uma coisa muito... um transtorno muito grande, um problema muito sério. Então, vamos engravidar, sim, mas na hora que a gente quiser... Na hora certa, né, doutor? Então, nessa época de carnaval, nós estamos falando muito de camisinha. Camisinha masculina, camisinha feminina, para a gente evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Não esquecer a pílula. Que é importantíssima, né? Não esquecer, é, de tomar. Aí eu tomo de manhã, então vamos tomar. Eu esqueci, toma na hora do almoço. Aí eu não estou tomando nada e tive uma relação, tome a pílula do dia seguinte. Faça alguma coisa. Lembre-se do anticoncepcional, que hoje é fabuloso para evitar uma gravidez, né? Métodos não faltam hoje em dia, né, doutor? Não falta. Não é possível hoje alguém engravidar. Ai, escapou. Foi sem querer, né? Escapou, é difícil. Tem que ter muita conscientização, porque a consequência é muito séria. É para a vida toda. Bom, e a gente separou aqui no telão, doutor, algumas das principais doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, as que mais ocorrem. Eu gostaria que o senhor fosse comentando um pouquinho, né? A gente tem aqui a AIDS, a gente até, o senhor já havia comentado um pouquinho, mas a AIDS, eu acho que, creio eu, que seja a pior que mata, né? É, a AIDS, ela tem essa conotação muito forte, né, de uma doença muito severa, e é. Ela ainda mata muito, é uma, não tem cura, a gente conseguiu uma sobrevida maior com essas medicações, o Brasil é um exemplo para isso, mas ela é transmitida, sim, sexualmente. Então, a camisinha aqui é fundamental, evita a AIDS. O papiloma vírus humano, que é o HPV, que hoje todo mundo conhece, é a que chamava antigamente crista de galo, porque fazia uma verruguinha que parecia aquela cristinha de galo, né? A gente chama de condiloma culminada, porque é uma verruguinha. Então, ela é transmissível sexualmente, e hoje tem vacina. Para meninos, inclusive, né? Para meninos, inclusive. Então, a gente tem vacina na escola, está sobrando vacina. Quem, a partir dos 9, 10, 13 anos, já está se vacinando todo mundo. É, 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 é bem, está bem acessível. E também é prevenida pela camisinha. Usou a camisinha, não tem contato, graças a Deus. Gonorreia, que é... Gonorreia... O nome assusta. É. O nome assusta, mas ela assusta bastante também, né, doutor? É, é. Ela é gonorreia. No passado, ela foi muito importante, porque essas doenças bacterianas, quer dizer, provocadas por uma bactéria, não vírus. Mas, como ela é bacteriana, o antibiótico mata. Então, antigamente, era muito comum. Gonorreia, 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 que a gente chama de blenorragia. Mas, dentro da gonorreia, a gente tem a clamídia e tem as vaginosas, que são aqueles corrimentos com cheiro desagradável, ou então com coceira, com ardor. Então, são bactérias. Graças ao antibiótico, a gente cura as doenças bacterianas. A sífilis, o senhor já falou bastante, a gente viu que é fundamental, todas elas, viu, gente? Todas elas são fundamentais. E o herpes genital, né, que é uma virose. É uma virose. Tá faltando aqui a gente colocar a hepatite B. Que é muito importante também. Que também é transmissível sexualmente. São várias as doenças, né? Então, tem que se proteger. Essa geração, como eu disse, tem que vir envelopada já, né? Tem que vir. De fábrica, né? Emborrachada. Bom, e segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 100 mil brasileiros que vivem com a doença sem saber. E temos mais de 200 mil pessoas que têm o vírus, sabem disso, mas não se tratam. Quanto tempo, doutor, leva aí pro vírus ser detectado? Não, ele é rápido. Todas essas doenças aí, viróticas, com um mês, dois meses, você já tem a detecção imunológica dela. O da AIDS demora um pouquinho mais? O da AIDS, mais ou menos esse período. O da hepatite B, que são mais raros, vamos dizer assim. Hoje, os mais comuns, né, dessas viroses, é o herpes e o HPV, né? O HPV tem uma particularidade que ele pode ficar anos sem aparecer, né? A pessoa tem uma relação lá atrás, vai aparecer alguns anos depois, fala, como é que apareceu isso? Já nem lembra com quem? Já nem lembra. E até tocando nesse assunto de relações, eu ia te perguntar, às vezes a gente acha que Ah, é só com aquela pessoa ali, eu não peguei. Não, não, não. Mas de repente, qualquer uma eu posso cantar aí, né? Eu tenho, eu costumo falar assim, quem sabe de você e dos seus segredos é só você. Então, quem sabe de mim sou eu, não é? Então, eu confio no outro, vamos usar a camisinha, mas eu confio muito no outro, vamos usar duas vezes a camisinha, mas eu confio demais no meu namorado ou na minha namorada, vamos usar três vezes a camisinha. É só uma maneira de reforçar que não tem confiança, o que existe é a sua proteção. Porque se amanhã você adquirir uma dessas doenças, o máximo que o teu parceiro, por mais que ele goste de você, pode fazer é falar, que pena, mas você é que está com o problema. Bom, doutor, e se eu descobrir, sentir que alguma coisa está errada, eu devo procurar um médico imediatamente? Isso só para finalizar nosso bate-papo de hoje. Procurar, de repente, um posto de saúde, não posso ficar com medo, eu tenho que ir atrás do problema, né? Não, não tenha que ter medo de nada, hoje em dia, nós temos recursos para tudo, se você pegar uma doença bacteriana, um antibiótico resolve, se você pegar uma doença virótica, vai ser um acompanhamento, mas não tenha medo, você tem que ter medo de ficar quieto, enrustido. Não, vai curtir a tua vida, vai ser feliz como merece todo mundo, vai curtir o carnaval como todo mundo merece, vai. Ser feliz. Ser feliz. É, com responsabilidade. E com camisinha. No bolso do doutor tem duas camisinhas, vamos mostrar rapidamente, feminina, masculina. Vamos mostrar a feminina. Vamos mostrar, ó, masculina, feminina. Que é mais, 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 é diferente, que não é tão comum, mas funciona. Parece que assusta, mas protege. Ela vem com dois anéis, esse que é o externo, esse é o interno. Então, o que a menina, a mulher deve fazer? Dobra esse anel e introduz na vagina. Larga lá. Esse aqui vai ficar por fora e a camisinha vai cobrir. Então, na hora da relação, já vai estar protegido. Acabou a relação, torce isso aqui, puxa e joga fora. Acabou. Tudo bem. Vai ter uma relação em seguida a outra, em seguida a outra, pelo amor de Deus, mas tá bom, deixa lá. Vamos proteger. E a masculina não tem segredo, né, doutor? A masculina é, todo mundo. Mostra aqui pra gente, por gentileza. Deixa eu trocar. Pode colocar aqui. É importante na masculina, um detalhezinho bobo, mas é importante. É essa, esse chapéuzinho aqui, deve ser mantido. Ele não deve ser colocado assim. Ele deve ser mantido um espaço. Segurar ali a pontinha, né? É, pra que o esperma colete nesse espaço aqui. Se ficar muito assim, aí o que? Explodir? Estourar? Aí que mora o perigo. Deixa aqui, aí coloca a camisinha. Olha, transforme isso ou isso, presta um pouquinho, ou isso aqui, não num trambolho, num estouro. Tá bom, né? Não, isso aqui vai ser uma brincadeira, vai ser um fetiche, vai ser uma alegria, motivo de risada, motivo pra incrementar a tua relação e te proteger. Leva no bolso da camisa, na carteira, na bolsa, não importa o lugar, só leve. Bom, o programa de hoje, infelizmente, tá terminando e eu quero agradecer imensamente a presença do doutor, viu doutor? Pois não, muito obrigada. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, um ótimo carnaval e um carnaval protegido pro senhor. Protegido, obrigado. Bom, e se você quiser rever o conteúdo do Você Escolhe de hoje, é muito simples, é só acessar o SBTinterior.com. Pra você que já está na folia do carnaval, fica aqui então a nossa mensagem, porque prevenção nunca é demais e é você que escolhe o melhor pra sua saúde sempre. Obrigada pela companhia nestes três sábados de programa, na semana que vem o Mário Brós está de volta, foi um prazer estar aqui com todos vocês, uma ótima noite, um excelente domingo, um bom carnaval e até a próxima. Se cuida!